Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês também da tropa. É, um novo modelo de base anti-hack, né? Bem, aquele hackzinho, né, galera, que o cara fica invisível e entra por baixo da sua base aí, por baixo da fundação, tá, tropa? Por dentro da terra, beleza? Bom, galera, é uma base muito simples, tá, galera? Você vai fazer, na verdade, você pode fazer qualquer tipo de modelo de base, tá, tropa? Mas eu vou trazer um novo modelo de base também, pra você que joga em Google ou Square, em Solo, pra você trocar pra VP, tá? Você vai encher de spin de baixo aqui, galera, antes de você começar a fazer a sua base, tá? Você vai colocar o máximo de spin possível. Aí você vai colocar a fundação alta, tá, tropa? Você não pode colocar a fundação baixa, porque se você colocar a fundação baixa em qualquer ali, ó, você mesmo não vai poder entrar dentro da sua base, tá? Então você vai colocar a fundação alta. Lembrando que esses caras, galera, que entram de bar da terra, eles não conseguem quebrar nada, tá? Eu não sei como é que funciona, mas aparentemente parece que se eles entrarem de bar da terra e quebrar alguma coisa, eles tomam a ban, tá, tropa? Eles tomam a desconecta do servidor. Então o que vai acontecer? Eles vão entrar por bar da terra, por bar da sua base, só que no caso, quando eles veem que tem spin, galera, eles não vão conseguir pegar nada do seu luxo, tá? No caso, é sempre bom também, galera. Outra dica, você deixar seus baús dentro da sua base, todos eles com senha, tá? Não deixe nenhum baú da sua base sem senha, porque senão esse zack vai acabar pegando a sua base, tá? E aí, galera, antes de você começar a fazer a sua base, sempre coloque spin na fundação, tá bom? Pelo menos na fundação onde você vai deixar o luxo, beleza? Bom, aqui é uma base um pouquinho maior, tá, tropa? Uma base pra você jogar em duo ou squad aí, tá bom? Pra fechar o quadradinho aqui normal, né, bem? Outro modelo de base também que eu vou começar a usar, tá, galera? Uma base simples de fazer, né? Você gasta muito pouco material pra você fabricar ela. Aqui você vai colocar uma porta. Aqui a parede. Eu coloquei a porta do lugar errado aqui. Aqui você coloca uma porta. Aqui uma parede. E aqui outra porta. E aqui outra porta. Pronto, aqui você vai colocar o gabinete, né, bem? Colocar mais no cantinho. Aqui você vai colocar o gabinete, o luxo é importante. Aqui você coloca baú, né, com loot, essas coisas. No segundo andar, você vai colocar forja, tá? Aqui também você vai colocar mais fundação alto. Lembrando que aqui nessa fundação também é bom você colocar a espinha, tá, troca? Eu não tô colocando aqui porque não precisa, tá? Porque eu tô fazendo só a base pra vocês verem, tá? Mas o certo é você colocar a espinha nessa segunda parte da fundação também, beleza? Claro que não deixar o hack nem chegar perto da sua base, né, galera? Aqui já coloquei, né? Eu tô colocando a terceira camada de fundação já, não preciso. Só duas camadas de fundação, galera. Lembra que é uma base pra duo ou squad, tá? Uma base que não precisa de fazer muro, tá, tropa? A própria base já é o muro, tá bom? Aqui você vai colocar parede com janela e uma porta, tá? Você vai colocar uma porta em cada lado da base, tá, tropa? Eu vou colocar primeiro a parede com janela. Depois eu quebro e coloco a porta pra ficar mais rápido, né? Beleza. Vou rodear a base inteira com parede com janela. Lembra, galera, que essas janelas que você dá tiro de lado de dentro pra fora e de fora pra dentro, o cara te dá tiro, te acerta o tiro, mas não dá dano, tá bom? É, você vai colocar uma porta em cada lado da base, tá? No caso vai ser quatro portas. Lembrando que essa segunda camada aqui, ela vai ser já o muro da sua base, tá, tropa? Vai ser... É... Vai fazer parte da sua base e ao mesmo tempo vai ser o muro da sua base. Então é uma base que você não precisa fazer muro, tá? Esse miolinho aqui, galera, é um tal luxo. Você tem que comprar pra titã, tá, tropa? Depois quando você achar o refinador, tá bom? A parte de fora aqui não precisa, né, Ben? O cara vê que a sua base é de titã, o cara vai passar longe, né, tropa? O cara não vai querer raidar. A não ser que tenha um clã muito focado, né, galera? E se for um clã focado, o cara vai querer raidar uma base desse tamanzinho, né, galera? Não tem pra quê, né? Aí, agora aqui em cima também, galera. Você vai colocar spin, tá? No caso aqui, galera, como... Se for pra sola, você não precisa colocar spin, tá? Você só vai colocar o segundo teto. Se você joga em bastante gente, se você joga em squad ou... Você gosta de colocar muitas forjas, aí você não coloca spin aqui, tá bom? Lembrando, aqui você não coloca spin se você for colocar a forja aqui no segundo andar, tá, tropa? Eu vou fazer o segundo andar igual, mas eu vou fazer uma base como se fosse pra mim, tá, galera? No caso eu não uso o segundo andar pra colocar a forja, tá? Eu coloco as forjas lá dentro mesmo, né, tropa? Porque eu coloco a forja pequena, tá bom? Ah, lembrando também que em volta do muro aí, ó, dá pra você colocar... É... Forja grande também, né? Vai conseguir colocar, beleza? Só que você vai tampar também, ó, pros caras não roquetarem de cima pra baixo, né? A base, galera, é muito pequena. Você vai gastar muito pouco material, galera. E não é uma base... Não é muito forte, mas também não é muito segura. É, quer dizer... Uma base que não é muito fraca, tá, tropa? Uma base segura. Depois que você upar pra steel isso aqui, galera... O cara já não vai arragar no começo do servidor, né? É um quadradinho só, né, tropa? Então, pra você upar pra steel é muito rápido. Você aqui... Na hora que você estiver farmando feia pra upar a base... Você já vai ter o steel suficiente pra poder upar essa base. E aí, depois, quando você reachar o refinador de titânio... Você upa ela pra titânio... E aí, acabou, galera. Ninguém mais consegue te raidar. Agora aqui sim, galera. Agora aqui nesse miolo aqui, ó... Você vai colocar espinho, tá, tropa? Ah, não. Não é nesse miolo aqui, não. É na parte de cima ainda, né? Aqui, ó... Esqueci que aqui é o meu segundo andar, né, tropa? Aqui você vai só colocar uma portinha, né, bem? Depois você vai colocar uma escada do bravo... Que pra você acessar aqui no segundo andar, né, galera? Eu já vou explicar pra vocês isso daí, tá? Já eu mostro pra vocês. Aqui, ó... Você coloca a porta aqui dentro. Se você não for colocar o segundo andar, né, tropa? Não for usar a forja... Você tranca aqui, tá? Se você não for usar... Se você for usar, você coloca uma porta e deixa aberta, tá? Agora aqui sim, galera. Aqui você tem que colocar a espinho, tá, tropa? Porque senão os hack vem voando também, né, galera? Ele entra de cima pra baixo na sua base, tá? E você fala também que é um antiplanador, né, tropa? Não deixa os caras posarem planador na sua base, tá? Então é uma coisa que vai te ajudar muito também. Beleza. Aqui você vai colocar a espinho, galera, em toda a... Nesse teto inteiro, tá? Você não vai deixar nada sem espinho. Porque se você deixar, o cara posa num cantinho que ele sabe que não tem espinho. O cara posa lá e começa a roquetar a sua base, tá? Ou então coloca... É... Bomba, né? E aí ele quebra no teto normal. E lembrando também, se você colocar esses espinhos aqui... Você nem precisa nem colocar estilo na... Fazer... Colocar o teto de estilo, tropa. Coloca só o primeiro teto lá onde tá o loot, né? E também, galera, é uma base pequena. Você vai upar ela muito rápido pra estilo. O cara não vai conseguir te raidar no começo. E depois que você upar ela pra titânio, acabou. Ninguém mais vai querer te raidar, galera. E é uma base pequena, então os caras vão saber que não tem loot, né, tropa? Pelo menos vai imaginar isso, né? Deixa eu trancar aqui. Como eu tô fazendo pra minha base, então vou fazer de conta que eu não... Não vou colocar a forja aqui dentro, tá? Então vou só trancar mesmo. Pronto, agora aqui, ó. Você vai continuar colocando espinho, tá, tropa? Vou cortar um pedacinho pra não ficar muito longo. Nessa parte você vai colocar nesse teto aqui, galera. O último teto da base. Você vai colocar espinho na base inteira, tá, tropa? Não deixa nada sem espinho. Aí, ó. Com a base inteiramente, tropa. Não tem como o cara subir lá em cima, tá? Tem como o cara subir, mas não tem como ficar vivo, né? O cara vai cair e vai morrer, né, tropa? Ó, aqui é só colocar a janelinha de ferro, né? Lembrando, janela de ferro, tá, partilha? Não é janela de steel, tá bom? Colocar janela de steel aqui, o cara já vai conseguir te acertar de dentro pra fora. É, de fora de dentro pra base, tá bom? De fora pra dentro, né? É uma base baratinha, galera. Pra você fabricar ela. Você não vai nem precisar fazer muro. O certo é você colocar a gabinete pro lado de fora também, tá, tropa? Todas as bases eu aconselho você fazer isso. Independente da base, o modelo de base que você for usar, você tem que usar a gabinete pro lado de fora da base, tá? Pra não deixar os caras construídos. Se você tiver outra conta, entra com outra conta, bem. Enche de gabinete em volta da sua base. Não deixe nada de perto pra deixar os caras construídos, galera. Senão os caras não vão deixar você construindo a sua própria base. Aqui eu já upei a base, galera. Olha só pra você ver. Fica muito bonita a base, tropa. Eu já deixei de steel, miolo, né? Mas depois que você upar pra titana aqui, galera, fica mais bonita ainda. Se você tiver skin, galera, de parede nessas bases aí, ó. Nossa, fica muito linda, galera. Muito linda mesmo. Aí os caras sobem aqui em cima, vai pular de planador, ó. O cara morre bem. Aqui eu não morri, galera, porque eu tô com uma roupa especial, tá? Aqui eu não montei um servidor mod, então eu consigo ter a roupa que eu quiser, tá bom? Aqui em volta você vai colocar a escada, ó. Aqui eu já blindei tudo. Esqueci de blindar essas portas aqui, né? Aí aqui você vai colocar a escada. É a escada não, as mesas, né? Nesses outros aqui você vai colocar baú. E aqui os baú de bomba, né? Os baú mais importantes, né, tropa? Se você quiser fazer parede dupla... Parede dupla não compensa fazer não, galera. Senão aí você vai gastar muito luxo, né? Pra poder upar. Não compensa não, galera. É uma base muito pequena, é muito fácil de você upar. Muito rápido pra você upar também. Então aí no começo do servidor, galera, você deixa uma base dessa aqui full ferro, né? De um miolo full steel. Vou passar essa parte de cima aqui também. Ah, acabei quebrar essa aqui, ó. Vou colocar a minha parede mesmo. Beleza? Pronto. Prontinha. Eu não quero ver isso aqui, galera, que esquece. O cara vai passar longe. O cara não vai querer raidar nunca, tropa. E é uma base muito simples, né, galera? Fácil de fazer. Então pra você que é iniciante no jogo, não sabe como é que faz um... É um modelo de base bom, pra você que você sabe que vai ser seguro, que vai te ajudar. Porque fica um modelo muito fácil, galera. E muito rápido pra você fazer, tá bom? Aí daqui você consegue matar os caras, ó. Deixa eu não consigo mirar aqui. Aí eu posso aqui. A tua um boost lá na frontão. Ah, a mira não tá pegando, tá muito longe. Ah, galera, é uma outra coisa também. Colocar uma porta sempre... Eu esqueci também aquela hora. Você colocar uma porta em cada lado desse aqui, ó, pra quê? Pra você roquetar, tá? Caso os caras estiverem numa torre ali roquetando, ó. Você vem aqui e roqueta o cara. Toma, roqueta de volta. Aí aqui em cima também, você deixa uns ba... Ó, mata o boost lá. Aí você deixa uns baú aqui em cima ainda com arma e roupa, tá bom? Então é isso aí. Então é só o vídeo. Vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui.